Deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Não sei, não sei, não sei diferenciar